Que bonita é a Maria, que bonita, que graça a Maria tem. Como ela no cabelo põe a fita, como ela não a sabe por ninguém. Que bonita no cabelo é aquela fita, não morre noite, ainda não nasce o dia. Já da fonte, vai Maria, lá vai Maria, lota d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Ao morrador ainda não nasce o dia, já da fonte, vai Maria. Lá vai Maria, lá vai Maria, lota d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Quando desce uma manhã, se vizinha, mil olhos, sabão seguindo. Quando sobe quase fechado à tardinha, a mil bocas, a Maria vai ouvindo. Como ela no cabelo é aquela fita, não morre noite, ainda não nasce o dia. Já da fonte, vai Maria, lá vai Maria, lota d'água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Ao morrador ainda não nasce o dia. Ao morrador ainda não nasce o dia, já da fonte, vai Maria. Ai Maria, lá vai Maria, lota d'água na cabeça. Ai Maria, lota d'água na cabeça. Não nasce o dia, já da fonte. Ai Maria, lota d'água na cabeça. Não nasce o dia, já da fonte.